A vacina bivalente contra a Covid da Pfizer começou a ser aplicada esta semana aqui em Maceió. Só que algumas pessoas têm relatado alguns efeitos colaterais depois de tomarem essa nova vacina. E é normal, viu, que isso aconteça. O Neto Motta está ao vivo com a gente e vai trazer informações de infectologista, né, para tirar essas dúvidas, né, Neto? Porque a gente sabe, assim, desde que o mundo é mundo, quando você toma a vacina, você tem algum tipo de reação. Às vezes é só uma reação no local da vacina, uma dozinha, algo que uma compressa vai passar. Mas em outros casos, não. Tem outros tipos de reação. Essa vacina é uma vacina nova, inclusive ela é polivalente, na verdade ela tem mais de uma função, né? E aí, quais são os relatos mais comuns aí de quem já está tomando? E não é nada grave, né, Neto? Olha, Moura, vê só, antes da gente falar desses efeitos colaterais, a gente precisa reforçar, começar dizendo, né, que infelizmente, como já era esperado, a vacina tem sido alvo de fake news, de que é muito importante a gente reforçar também as informações que vêm do doutor. Eu estava conversando com o doutor Fernando Maia até agora há pouco e ele estava me falando que algumas fake news a respeito das vacinas foram requentadas, outras surgiram, mas a gente volta a falar sobre o efeito colateral, para deixar bem claro e fugir aí do que não é verdade, doutor. Quais são esses efeitos? Na grande maioria, os efeitos leves, né? Algum incômodo, um desconforto no local, que é normal, qualquer vacina pode dar isso. Algumas vezes pode dar febre, também é comum, nas primeiras 24, 48 horas após a vacina, a pessoa tem uma febrezinha baixa. A grande maioria dos pacientes, os poucos que têm esse efeito, não passa disso. Raríssimo pode acontecer mais coisas, mas assim, são os mesmos efeitos que tem a outra vacina de Covid. Tanto a Pfizer quanto a AstraZeneca é o mesmo efeito, porque é uma vacina muito semelhante. Qual é a diferença dessa vacina ambivalente para as outras? É que essa contém duas cepas do vírus. Tem a cepa original e tem a cepa Omicron, que é a que está circulando agora, principalmente. Então, ela dá uma proteção mais ampliada. A única diferença é essa. Mas em termos de efeitos adversos e efeitos benéficos, é semelhante às duas. Doutor, e em relação aos outros públicos de fora, dos públicos prioritários? Essa é uma vacina, entre aspas, universal? Vai dar para todo mundo, de fato? Ou novas podem surgir só mudando o laboratório? Como é que vai ficar? Provavelmente, nos próximos meses, nos próximos anos, pode ser que surjam novas vacinas. Para já, essa vacina ambivalente é a que a gente chama de segunda geração de vacinas. Que é o esperado, né? Por que a gente toma vacina de gripe todo ano? Porque todo ano o vírus muda, então a gente precisa acrescentar as novas variantes do vírus para dar essa proteção anual. A Covid é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Então, foi pegar essa nova variante que está circulando, foi acrescentada na vacina anterior e ela passou a ser chamada bivalente. Ela pega as duas cepas. Mas, provavelmente, ano que vem, o reforço que a gente vai tomar ano que vem, já deve ser mais cepas. Ou, talvez, mude, tire uma, coloque outra, ou acrescente, talvez seja até uma vacina trivalente, talvez. Mas, sempre com o intuito de proteger contra a variante que está predominando naquele momento. O mesmo raciocínio que a gente faz com a gripe, faz com o Covid também, é a mesma coisa. E quantas fases de testes essas vacinas passam? São pelo menos três fases grandes, chamada fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 e fase 2, basicamente, é para verificar a toxicidade, possíveis efeitos adversos. E a fase 3 é para testar eficácia. Então, qualquer remédio, qualquer vacina, qualquer tratamento, qualquer cirurgia, só passa, só é aprovada para uso universal, quando passa por essas três fases de experimentação, de análise. Então, ninguém precisa ter medo. A vacina é segura, é efetiva e passou por todas as fases de segurança. Então, ninguém tem que ter medo de tomar vacina, porque a vacina é muito segura, eficiente e protege contra a forma grave e contra a morte, que é o mais importante. E vai possível, e será possível, de fato, chegar num cenário onde todos os públicos podem tomar somente uma dose, de fato, contra a Covid-19? É possível. Porque, no futuro, sim, a gente tome uma vacina só que seja suficiente. Nesse contexto que a gente está vivendo, do ano passado para cá, a gente precisou tomar várias doses, porque nós estamos num momento de pandemia ainda, com a circulação do vírus muito alta. Então, houve essa necessidade de se tomar uma quantidade maior de doses para dar essa proteção mais ampliada, para que se diminuísse muito a circulação do vírus. A partir de agora, que tudo indica o vírus está começando a circular menos, então, a tendência é que a gente precise menos doses. Provavelmente, nós vamos tomar doses anuais de vacina. Como a gente toma de gripe, por exemplo. Provavelmente, com a Covid vai ser a mesma coisa, que deve ser suficiente para controlar a circulação do vírus e, principalmente, controlar a forma grave morte naqueles grupos prioritários. Idosos, imunodeprimidos, transplantados, crianças pequenas, etc. Doutor, para o telespectador que está assistindo agora, qual a recomendação que o senhor faz de fonte para saber mais informações sobre essa vacina? É no local que vai levar esse público que precisa ser vacinado? É no site da Anvisa? Onde melhor ele pode se informar para ficar longe das fake news? Tem vários lugares de confiança que você pode checar essa informação. A própria Anvisa, que tem muita informação, eles mostram, inclusive, os trabalhos científicos, os estudos que corroboram o uso daquela vacina. As páginas de internet das principais sociedades médicas brasileiras. Então, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Imunologia. Nas três, você vai encontrar farto material para você se informar com segurança sobre a eficácia e a segurança das vacinas. Quem tiver acesso a páginas internacionais, por exemplo, pode verificar. O site do CDC, que é o centro americano que cuida dessas coisas, e também o centro europeu que cuida dessas coisas. Todas você vai encontrar informação de credibilidade, informação verdadeira, mostrando a eficácia e a segurança dessas vacinas. Doutor, muito obrigado pelas informações. Edson, doutor Fernando Maia está aqui discutindo. Abra aí para a sua pergunta. Perfeito, Neto. Não, é importante, eu queria só esclarecer mais uma vez, a gente abre esse espaço sempre aqui para facilitar a importância de você, que está nos acompanhando, saber, olha, se está na minha idade, eu posso tomar essa dose agora da bivalente, está na hora de ir. Agora não, agora é só para quem é imunosuprimidos, pessoas que têm algum tipo de doença, comprometimento, e idosos a partir de 70 anos. Só queria confirmar com o doutor que, por exemplo, se com essa nova vacina a gente consegue, por exemplo, ter uma menor preocupação, por exemplo, com o uso de máscara, por exemplo. A gente viu que ontem mesmo houve a queda daquela obrigação que ainda existia nos aviões. Está numa situação mais tranquila mesmo agora? E a vacina ajuda também para isso, doutor? Com certeza. A ideia de vacinar todo mundo é a gente atingir a chamada imunidade de rebanho. Que é quando você tem uma quantidade grande de pessoas já imunizadas e, com isso, o vírus começa a circular menos e a gente pode começar a relaxar um pouquinho. Então, no momento, essa semana, a Anvisa liberou o uso de máscaras em aviões e aeroportos. Então, no momento, onde é que permanece a necessidade de usar máscara? Em ambientes de saúde. Então, clínicas, consultórios, hospitais, você ainda deve usar máscara porque, geralmente, são ambientes fechados e que tem muita gente doente. Então, o risco de você adquirir infecção nesses locais é grande. Por isso que ainda existe a recomendação de usar máscara nesses locais. Em outros locais, ao ar livre, avião, aeroporto, no barzinho, no restaurante, já começa a ser menos necessária. A não ser que o vírus sofra uma mutação e os casos comecem a aumentar novamente. Para já, isso ainda não aconteceu. Precisamos ficar observando, ver o que vai acontecer, mas, para já, isso não aconteceu, o que nos dá uma certa tranquilidade que, provavelmente, a pandemia deve estar começando a dar sinais de enfraquecimento. Isso é ótimo. Mas a gente precisa ficar monitorando. Caso haja necessidade, a gente volta a usar máscara, se for o caso.